Esta semana temos em destaque o 17º Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, o seminário sobre a erradicação de brucellose e tuberculose e a comemoração dos 25 anos da OTAD com uma promoção de 25 bilhetes gerais a 25 euros. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais uma emissão do Jornal Universitário. Eu sou a Ana Van Egmond e eu Jorge Moreira. Sejam bem-vindos. As 6ª Jornadas de Bioquímica decorreram nos passados dias 10 e 11 de Abril no Auditório de Geosciências. Estas contaram com a presença de oradores das Universidades do Porto, do Minho e da própria OTAD. Nos passados dias 10 e 11 de Abril, realizaram-se as 6ª Jornadas de Bioquímica no Auditório de Geosciências. Estas jornadas contaram com a presença de diversos docentes das Universidades do Minho, do Porto e da OTAD. A abertura da 1ª Sessão foi feita pela mesa principal, composta pela Direção do Curso de Bioquímica, pelo Professor Fontainhas Fernandes, membro do Conselho-Geral da OTAD e ainda por uma aluna do Curso de Bioquímica. A professora Carla Amaral, futura diretora do Curso de Bioquímica, explicou-nos como correu o primeiro dia e ainda se podemos contar com uma 7ª edição. Tivemos sempre bastantes alunos, os colegas que fizeram as apresentações foram também muito interessantes e, portanto, foi um bocadinho dentro daquilo que é esperado. Temos sempre o apoio do núcleo dos estudantes de bioquímica, que é sempre muito importante e como a disciplina de seminário implica frequentar alguns momentos de comunicação de ciência, ou de outras formas. Portanto, as jornadas são sempre importantes para eles terem a acreditação à disciplina de seminário e, portanto, é mesmo para continuar. Estas jornadas tiveram muita adesão também por parte de alunos de outros cursos, como Bioengenharia e Química Medicinal. Foram interessantes. Eu sou de Bioengenharia, portanto, não está bem no meu ramo, mas foram interessantes, sim. Apesar de serem jornadas de bioquímica, os nossos cursos estão relacionados, visto que temos sempre a química na base, os polestrantes vêm cá, falam das suas teorias, das suas teses, estudiam mais alguma coisa, que isso chegar no futuro pode nos dar jeito, mesmo a nível de investigação, a nível de educação, estudiam mais alguma coisa. Depois do sucesso destas jornadas, a ansiedade para uma sétima edição já se faz sentir. E foi assim que decorreram as sextas jornadas de bioquímica, aqui no Auditório de Geosciências. O EIRI, Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, decorre desde ontem no Complexo Pedagógico. Organizado pelo Departamento de Letras, Artes e Comunicação, este vai já na sua 17ª edição. Viemos aqui ao Complexo Pedagógico, onde está a decorrer o EIRI, Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, organizado pelo DELAC. As principais sessões contam com a presença de diversos professores da UTAD e de outras instituições e decorrem nas salas 1.10 e 1.11, em simultâneo no Complexo Pedagógico. A sessão de abertura foi feita pela professora Orquídea Ribeiro, passando a palavra ao professor Carlos Assunção, que orientou a sessão. O primeiro convidado foi Henrique Monteagudo, que falou sobre a convergência e divergência do galego e do português. Orquídea Ribeiro, pertencente à Comissão Organizadora, falou-nos sobre as temáticas que este encontro reúne. Ciências da Cultura, Ciências da Linguagem, Estudos Literários, Ciências da Comunicação, Didáticas, etc. E temos um vasto leque de comunicações que abordam questões desde o património, a questões da literatura, da comunicação, da linguística. E tem como destinatários os alunos da universidade, os convidados que quiseram aparecer, como forma de divulgar a investigação que fazemos no departamento. No exterior decorriam várias atividades. Sara Félix, aluna de Mestrado de Ciências da Comunicação, falou-nos sobre a banca de livros que estava a orientar. Há livros que são subentas de feitas professores aqui da universidade e tem outros livros que são da Livraria Branco, que nos cederam para nós vendermos aqui. Os alunos da LRE deram a provar ao público pratos característicos de diversos países, como França, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Portugal. A cultura japonesa, em particular o anime, era mais uma das atrações. Temos aqui alguns exemplos de manga japonesa, desenhos animados, bonecos e algumas partes de cosplay. Este encontro começou ontem e decorre até ao final do dia de hoje. Bruna Sousa, uma das organizadoras do AIRI, aceitou o nosso convite. Boa tarde, Bruna. Quais os objetivos deste encontro? Este encontro é um encontro que já se realiza há alguns anos. Este foi o 17º. É um encontro que visa a reflexão e a investigação de vários temas, tendo a ver com as culturas e com temas didáticos. E este ano decidimos apostar mais na parte lúdica para poder envolver mais a parte dos alunos. Com o encontro quase a terminar, que balanço é que podes fazer? Eu acho que temos um balanço bastante positivo, visto que conseguimos que os alunos se interessassem por este encontro, o que não tinha acontecido muito antes. Tivemos mesmo muita participação da parte dos alunos, da parte dos congressistas. Acho que foi um balanço bastante positivo. Obrigada, Bruna. De nada. O Edifício das Ciências do Esporte recebe hoje o 2º Seminário do Desenvolvimento da Criança. No local está a jornalista Elsa Nibra. Boa tarde, Elsa. Quais os objetivos deste seminário? Olá, Jorge. Para responder à tua pergunta, tenho comigo a professora doutora Isabel Mourão, do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde. Boa tarde, professora. Pergunto-lhe então quais são os principais objetivos deste seminário. Um dos principais objetivos será, primeiro, a promoção do mestrado, que funciona no âmbito do nosso departamento, que é o mestrado, o 2º ciclo em Educação Física, especialização em Desenvolvimento da Criança. Por outro lado, também, temos um outro objetivo, que é promover e, no fundo, dar a conhecer os projetos que nós temos vindo a desenvolver no âmbito do mestrado, e também, nomeadamente, o Gabinete de Desenvolvimento Infantil, que temos duas pessoas a trabalhar connosco, uma educadora de infância e uma profissional de reabilitação psicomotora, e, portanto, estão a ser pagas pela Fundação Vodafone, foi um projeto que concorremos da World of Difference, portanto, que é, no fundo, promover o sucesso escolar e a promoção, portanto, de redução da obesidade infantil, que estão muito associadas, normalmente, a contextos socioeconómicos desfavorecidos, por isso, têm vindo a desenvolver-se no âmbito dos centros escolares, nos barros que são carenciados, nomeadamente, o barro São Vicente de Paula, a orocária e as telheiras, que são os... e só Vicente de Paula já disse a orocária, sim. Este seminário conta com dois workshops, pode explicar muito rapidamente em que é que consistem? Portanto, um workshop, que é o de integração sensorial, no fundo, o que é que ele preconiza? Que as pessoas se sensibilizem para a importância da estimulação, no fundo, sensorial de todos os órgãos dos sentidos e a sua importância a nível, não só do desenvolvimento cognitivo, que muitas pessoas associam, acham que têm uma visão dualista, que é o corpo para um lado e a mente para o outro, e isso em idades precoces, nomeadamente em crianças até já de creche, e, normalmente, as pessoas pensam que a criança é só comer e dormir, e, portanto, e ela tem desenvolvido outros órgãos dos sentidos que não, por exemplo, a visão que está, talvez, menos desenvolvida, estão a falar ainda em bebês, ok? E, por exemplo, de que forma? O tato, sentir, o pegar, o bebê, o falar, que pode promover determinado tipo de estímulos, no fundo, que vão promover um maior desenvolvimento. E é na multiplicidade dessa estimulação que nós podemos ter para, mais facilmente, a criança ter um desenvolvimento considerado mais normal. O outro workshop, que é a matemática em movimento, é também perceber a importância do movimento, a nível, por exemplo, da aquisição dos números, das formas, a nível da geometria, dado que há tanto sucesso a nível da matemática, e, normalmente, os profissionais pensam que não há grandes materiais e esquecem-se que o corpo é o melhor instrumento que se pode, que cada criança leva sempre para a sala de aula e, portanto, é um meio ótimo para poder aprender estes conceitos a nível da matemática. Estamos a falar do primeiro ciclo. Ok, muito obrigada. Este seminário, então, promovido pelo segundo ciclo de estudos em Educação Física com Especialização em Desenvolvimento da Criança e contará, então, com dois workshops. Daqui é tudo, Jorge, devolvo a emissão ao estúdio. Obrigado, Elsa. O Seminário Interdisciplinar de Modulação Ecológica teve lugar no passado dia 10 de abril. O seminário descreveu os procedimentos inerentes a uma nova metodologia, a estocástica e o dinâmica. O Seminário Interdisciplinar Modulação Ecológica no Limbo entre a Matemática e a Ecologia decorreu no passado dia 10 de abril na Universidade de Trás-Montes de Alto Douro. O biólogo, João Alexandre Cabral, orador convidado pelo Centro de Matemática da UTAD, expôs o objetivo deste tipo de seminários. A ideia destes seminários, portanto, a partir de esses seminários interdisciplinares, é conjugar áreas de conhecimento que não se confundem, mas que têm alguma complementaridade. Portanto, nesse contexto, sendo nós um grupo, eu tendo a representar um grupo, uma equipa de biólogos, ecólogos, que trabalham com a ecologia dos sistemas, a ideia de trazer, no fundo, a modulação ecológica para um debate com matemáticos fazia todo o sentido e foi nessa lógica que acabámos por aceitar com todo o grado deste convite para participar nestes seminários, partilhando o que fazemos, do ponto de vista da modulação ecológica e do estudo dos processos ecológicos por via da modulação matemática e ouvir também o feedback das pessoas de outras áreas, que têm uma perspectiva completamente diferenciada deste tipo de fenómenos e, portanto, interagirmos dessa forma. Falou também da sua investigação em modulação ecológica e de que forma esta se complementa com a matemática. Do ponto de vista dos objetivos mais concretos da aplicação de modelos ecológicos na área que eu estudo e que a equipa a que pertence estuda, basicamente nós usamos isto para fazer previsões. Os modelos são, se quiserem, uma abstração da realidade, mas que tenta suportar, normalmente com dados que vêm do campo, do laboratório, da biografia, previsões. Nós normalmente ouvimos falar das previsões climáticas, quando se fala em alterações climáticas, mas as alterações ocorrem em outros níveis. No caso dos ecossistemas, ocorrem muitas vezes em uma cadeia alimentar, ocorrem a nível de algumas espécies em particular. Então nós usamos os modelos precisamente para, juntando esta informação que vem da parte convencional, construir ferramentas que nos ajudam não só a prever, mas também a simular medidas de conservação, de mitigação, de reabilitação, que depois são testadas nos modelos, antes, muitas vezes, de provavelmente terem lugar no terreno. A professora Eurica Henriques, diretora do Centro de Matemática, deu o seu parecer enquanto organizadora do seminário. Temos feito seminários nas várias áreas em que fazemos a investigação. E sempre nos pareceu importantíssimo fomentar uns seminários interdisciplinares, que é assim que lhe chamamos, em que tentamos trazer pessoas que não são matemáticos, mas que usam matemática na investigação que fazem. Precisamente para criar aqui um paralelo entre a possibilidade da aplicabilidade da matemática na sua versão mais fundamental ou menos fundamental, neste caso aplicada, outras áreas de saber. Este seminário, particularmente, fazia parte da nossa escalonamento que temos, que é semanal, de seminários, que vamos rodando nas várias áreas de investigação que abordamos. E, portanto, assim como temos este, teremos, o próximo seminário interdisciplinar será em maio e será com um docente nosso da UTAT da Química, que também tem aqui uma abordagem matemática no tipo de investigação que faz. Portanto, para nós faz todo o sentido e temos tido uma boa adesão da comunidade local, da académica local. Estes seminários revelam-se importantes na sua realização, pois permitem a partilha de informação entre as diferentes áreas de investigação. Brucelose e tuberculose são duas doenças de grande importância para a saúde pública. E esse foi o tema do seminário que se realizou no Auditório de Ciências Agrárias. Controlo e erradicação da brucelose e tuberculose foi o assunto de um seminário organizado pelo agrupamento de professores de saúde pública no Auditório do Edifício das Ciências Agrárias. A oradora convidada, Ana Paula Figueiras, médica veterinária, contextualiza as doenças e as medidas do programa em curso. Nós estamos aqui perante duas doenças que são os unossos, portanto, são doenças de importância para a saúde pública, quer dizer que se transmitem dos animais para as pessoas, daí a sua importância e daí a sua relevância num combate eficaz, portanto, primeiro num controle e depois em todas as medidas que são tomadas tendentes à sua erradicação. Aquilo que está em curso em termos de brucelose são todas aquelas medidas que estão previstas em termos nacionais que dizem respeito ao rastreio dos animais e à detecção dos animais positivos e ao seu abate e nós aqui na região fundamentalmente no que se reporta à brucelose. Temos uma pequena nuance que é o facto de termos programas de vacinação em implementação, quer relativamente à brucelose bovina, quer relativamente à brucelose dos pequenos ruminantes. A doutora revela-nos as entidades envolvidas e as suas competências no programa de controlo e erradicação. As entidades que estão envolvidas mais diretamente são as organizações de produtores pecuários que por delegação de competências dos serviços oficiais executam uma série de ações que têm a ver com o rastreio dos animais e com a recolha de amostras e a realização de provas. Outras entidades envolvidas em todo este processo são os laboratórios por o facto de realizarem as análises tanto do ponto de vista serológico como das análises bacteriológicas que estão envolvidas nestes programas e não nos podemos esquecer de um ator importantíssimo em todo este processo que são os detentores e que são os donos dos animais e que é com eles que nós efetivamente temos que contar e temos que trabalhar para conseguir levar o nosso objetivo de erradicação das doenças a bom porto. Ana Paula Figueiras dá-nos ainda um balanço do trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Ora bem, o balanço é um pouco diferente em termos do objetivo que tem sido atingido em cada um dos programas temos tido uma evolução relativamente rápida em termos da região norte e estou a falar neste momento só de região norte em termos da brucelose bovina e da tuberculose bovina temos uns indicadores bastante bons e bastante gratificantes todo o trabalho que tem sido feito. Por fim, quisemos saber o feedback da presença da convidada por parte dos alunos de medicina veterinária. Uma aluna e a opinião não é só minha é de todos os colegas temos sempre interesse que existam estes seminários porque é completamente diferente nós obtermos a informação de uma pessoa que faz realmente o trabalho de campo e não é algo somente teórico e de um académico portanto eu acho que é extremamente importante nesta cadeira e em todas as outras no meu curso e em outros é super importante ter alguém que realmente está no campo e que nos responde com o conhecimento de causa. Um seminário sobre um tema corrente e real num panorama da saúde pública e diferente do habitual que de certo será repetido no futuro. Teve lugar no Amfiteatro dos Ciências Florestais uma palestra acerca de um programa para a gestão de referências bibliográficas. Decorrida no dia 10 de abril esta foi ministrada pelo professor João Carrola. Foi no passado dia 10 de abril que se realizou no edifício das Ciências Florestais a palestra de gestão de referências bibliográficas ministrada pelo professor da UTAD João Carrola. Questionado sobre em que consiste esta palestra é perentório em afirmar que esta visava abordar a temática de programas que fazem a gestão de referências bibliográficas e aponta com o principal objetivo dar a conhecer aos alunos os programas disponíveis na realização de uma bibliografia. Abordar a temática de programas que fazem a gestão de referências bibliográficas existe uma série de programas que podem ser utilizados alguns de facto têm que se pagar outros não mas o mais importante era os alunos conhecerem os programas que fazem a gestão das referências e depois eventualmente serem sensibilizados para a sua utilização o que facilita muito por exemplo a realização de estágios teses e eventualmente os mestrados e doutoramentos como é lógico. Aponta também algumas desvantagens na utilização destes programas. O programa em particular do que falei a desvantagem é que de facto é um programa pago que nem todas as universidades têm o programa disponível mas há outros programas muito bons como o Mendeley ou o Zotero que são programas que não se pagam e que de facto podem facilitar muito a vida dos estudantes e dos investigadores. No entanto na sua opinião trazem muitas vantagens para os alunos na realização do seu trabalho. Se tivermos em conta o trabalho que dá fazer uma bibliografia num trabalho ou num estágio eu penso que tem todo o interesse a começar a dominar estes programas e utilizá-los porque de facto trazem uma série de vantagens na qualidade do trabalho que é feito na velocidade com que é feito e na simplicidade de muitas tarefas. A palestra Gestão de Referências Bibliográficas ministradas pelo professor João Carrola decorreu entre as 14 e as 16 horas do dia 10 de abril no edifício das Ciências Florestais. O curso de Psicologia juntou a praxe e a solidariedade num só conceito. Esta praxe solidária consiste na recolha de tampas de garrafas de plástico para a posterior doação. A UTAD TV foi assistir uma praxe de Psicologia mas esta não era uma praxe qualquer. Inserida num contexto académico e com um objetivo solidário esta atividade consistia na recolha de tampas de garrafas de plástico e na sua posterior entrega às entidades necessitadas. Hugo Fernandes responsável por esta atividade falou-nos sobre os valores desta iniciativa. Tudo isto aconteceu derivado de algumas conversas com alguns prestadores do discurso que eu apercebi-me que faziam este tipo de pedidos. A partir daí falei com os colegas outros doutores e decidimos então desenvolver este vou chamá-lo projeto por assim dizer da recolha de tampas. A ideia é promover este tipo de iniciativas para os próximos prestadores neste caso de Psicologia pelo menos e de certa maneira queremos incentivar também este tipo de iniciativas no contexto de praxe porque acho que o número de pessoas envolvidas são bastantes e acho que com o contributo de todos podemos ajudar outras instituições que precisem e é um bocado nesse contexto. Alguns caloiros recolheram até nove garrafões cheios de tampas revertendo assim o tempo direcionado para a praxe num tempo com objetivos solidários. Consegui arranjar bastantes garrafões consegui arranjar nove garrafões acho que deve ser aplicado durante muito mais tempo já que é para uma boa iniciativa e é para ajudar e não custa nada é sem espécies monetárias nenhum uma pessoa com uma tampa pode fazer várias coisas e acho que é muito gratificante enquanto nós que somos caloiros acho que também é uma praxe boa sendo que dá para ajudar pessoas Estas ações solidárias são cada vez mais frequentes no ambiente académico E este ano a Psicologia começou com esta iniciativa quem sabe se o teu curso não será o próximo Está a decorrer até dia 29 de abril no Centro Comercial de Vila Real um curso de Língua Gestual Portuguesa Este curso é a primeira iniciativa da Inovat uma empresa na área das acessibilidades criada por alunas da UTAD A UTAD TV veio até o Centro Comercial Dolce Vita D'Oro onde se vai realizar uma ação de formação de linguagem gestual portuguesa Sara Diogo aluna de mestrador no curso de Engenharia Reabilitação e Acessibilidade Humana em parceria com a colega Filipe Alobo criaram a Inovat uma empresa na área das acessibilidades humanas Esta iniciativa foi basicamente a nossa rampa de lançamento porque eu e a Filipe Alobo também no mesmo mestrado estamos a fundar uma empresa que é a Inovat que é na área da Reabilitação e da Seguridade Humana é ainda uma empresa em fase embrionária e nós decidimos lançar este curso de uma forma para as pessoas nos conhecerem para saberem em que é que consiste a empresa porque é uma empresa inovadora há uma inovação do mercado uma inovação do produto é a primeira que existe em Portugal então queremos dar a conhecer às pessoas uma das vertentes o que é que nós podemos fazer na nossa empresa e uma delas é dar a formação para proporcionar às pessoas poderem ter uma formação em língua gestual portuguesa Com as vagas todas preenchidas a organização pensa já numa nova edição Até agora temos as vagas todas preenchidas já estamos interessados para uma nova edição do curso que vai ocorrer em maio A formadora Vera Martins falou-nos da iniciativa e da importância da língua gestual Um dos participantes explicou-nos o motivo que o levou a inscrever-se nesta formação Eu sou da área de psicologia portanto provavelmente durante o meu percurso profissional haverá alturas em que eu necessito de comunicar com este tipo de pessoas e será sempre uma mais-valia para a minha componente profissional Esta formação tem a duração de 25 horas e pretende dar aos seus formandos o maior conhecimento no que diz respeito à língua gestual O Café Concerto recebeu no dia 10 de abril um debate sobre formação desportiva Organizado pelo Núcleo dos Estudantes de Desporto da UTAD o debate contou com a presença de vários nomes da área do desporto O Núcleo dos Estudantes de Desporto organizou um debate sobre formação desportiva com o objetivo de debater sobretudo a temática do treino desportivo da atualidade vários nomes ligados à área dos jogos desportivos coletivos e ao treino desportivo reuniram-se na passada quarta-feira dia 10 no Café Concerto Este debate foi moderado por Jorge Carvalho colaborador da Universidade FM para a área desportiva e teve como principais oradores Pedro Silva doutorado da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto o professor Dr. Jaime Sampaio e o professor Dr. Nuno Leite ambos docentes de desportos coletivos da UTAD e Carlos Feliz Berto coordenador técnico e selecionador regional sub-14 masculino da Associação de Futebol de Vila Real Jaime Sampaio um dos oradores em declarações à UTAD TV mostrou-se satisfeito com esta iniciativa É uma ideia que já tem sido utilizada noutros âmbitos e noutros sítios e que de facto estes momentos de formação informal acabam por nos trazer para estes sítios mais descontraídos com vontade de responder outras perguntas com vontade de fazer perguntas adicionais e promovem também muita interação entre o meio mais académico com o meio da comunidade e ao fim e ao cabo é isso que nós queremos integrarmos na comunidade de forma a valorizar o trabalho que fazemos e o âmbito mais científico Na opinião do professor apesar das pessoas ainda não estarem à vontade com o formato o feedback é positivo Eu creio que no início as pessoas não estavam muito habituadas a este formato e ainda ficaram um bocadinho constrangidas para fazer algumas perguntas e para lhes dizer ao fim e ao cabo o que lhes vai na alma que é um momento muito diferente por exemplo de uma aula mais formal do ponto de vista académico num espaço que é o espaço universitário ou seja estando aqui no café a descontração é total e nesse aspecto podemos até discutir pontos de vista que não são academicamente estruturados mas que na realidade contribuem muito para a melhoria da prática desportiva e neste caso para aquilo que nos trouxe cá para a melhoria da prática profissional enquanto treinadores desportivos mais ligados aos jogos desportivos coletivos A sala estava cheia e todos os participantes tiveram direito a um certificado de participação Para quebrar a monotonia de um debate formal o NET surgiu com a ideia de tomar café e absorver conhecimento como explica o seu presidente João Ribeiro Esta ideia surge basicamente num conceito que tudo que a gente tem feito a nível científico ou basicamente a nível de formação complementar para os nossos estudantes segue muito na linha da atividade formal ou seja é muito aquela ideia padronizada de um conceito muito fechado muito restrito a um leque de preletores e depois assim há uma intervenção parte da plateia Neste caso achámos pertinente sem dúvida alguma criar aqui um conceito mais informal um conceito basicamente de tomar um café e absorver conhecimento basicamente é muito nesta ótica que nós centramos isto que é ter aqui pessoas entendidas em determinadas áreas em vários conteúdos em determinadas matérias e sim num conceito mais informal abrir aqui depois a perspectiva de crítica e também fundamentar a sua opinião Quanto ao balanço na ótica de João é positivo Da parte da coleção neste caso dos interlocutores penso que foi bastante boa foi notório também a perspectiva que eles praticaram connosco foi que realmente gostaram deste tipo deste modelo de formação ou deste modelo de tertúlia digamos assim da parte do público penso que ainda foi mais interessante porque realmente perceberam que num contexto informal há possibilidade de se absorver conhecimento e também haver aqui troca e partilha de conhecimento sem dúvida alguma Deixou ainda a garantia que surgirão mais iniciativas como esta Sinceramente relativamente aos temas ainda não estão completamente definidos e temos que ver em primeiro lugar nós fazer um estudo e perceber qual é neste momento o que cresce mais em termos de conhecimento se calhar na atualidade no contexto atual perceber qual é se calhar o conteúdo que faz sentido discutir A próxima edição provavelmente será daqui a um mês sensivelmente Um formato diferente que certamente fará escola A comemorar 25 anos de existência a OTAD disponibilizou 25 bilhetes gerais para a semana académica a 25 euros No dia 10 de abril os 25 primeiros alunos a chegar à sede da associação foram os premiados A sessão académica da OTAD deu início à venda de bilhetes para a semana académica lançando um desafio a toda a academia Os primeiros 25 alunos a comprarem a pulseira pagarem apenas 25 euros ao contrário dos 37 que estão estipulados Este desafio que foi organizado no âmbito das comemorações dos 25 anos da associação levou alguns corajosos a pernoitar na entrada principal esperando pela abertura das portas Quando estes se abriram os presentes correram eflusivamente em direção ao edifício da associação posicionando-se de imediato em frente à porta Passados alguns instantes recolhemos as primeiras impressões de dois alunos que já há muitas horas esperavam no local Estou aqui desde as 11h30 da noite mas há pessoal que já está aqui desde as 10h da noite Estou aqui desde as 22h A estratégia foi esperar-me foi chegar e entrarmos numa lista que nós criámos esperamos que faça algum sentido onde as portas abrirem que guardámos o lugar uns aos outros Basicamente foi isso limitarmos a esperar Foi um bocado duro porque estava frio mas até se passou bem o convívio foi interessante As portas da associação abriram-se e os bilhetes foram vendidos à medida que se iam ouvindo um cor de críticas pois já era visível que nem todos iam conseguir o tão ambicionado desconto Não, por acaso acho que não porque estavam aqui 25 pessoas e vieram outras e meteram-se à frente sem qualquer justificação e acho que não injustamente Claro Sérgio Martinho Presidente da AAUTAD deu-nos também a sua opinião sobre toda aquela parafernália que se tinha montado em redor dos 25 bilhetes premiados Não estávamos à espera que viessem tão cedo eram cerca de 10 horas da noite do dia de ontem já estavam cá pessoas à porta depois também a segurança da universidade geriu da forma que a entende isso é uma é uma situação que não nos cabe a nós regularizar nós apenas estamos aqui para receber as pessoas e para dentro do possível atender e satisfazer Quanto a isso não há muito a dizer aliás nós tentamos contornar a situação da melhor forma acho que deve haver é o bom senso por parte de toda a gente em saber quem estava primeiro ou quem realmente passou aqui mais horas à espera No final a felicidade de uns contrastava com a frustração de outros que viram o tão ambicionado desconto a fugir-lhes por entre os dedos FANOTAD são os jogos sem fronteiras organizados pela nossa associação académica Os jogos decorrerão no Nature Water Park Aquapark perdão no dia 1 de maio A associação académica da UTAD irá realizar pela primeira vez o FANOTAD uma espécie de jogos sem fronteiras que irão decorrer no Nature Water Park no dia 1 de maio Os alunos podem se inscrever aqui na associação académica da UTAD Cada curso pode inscrever uma equipa com 6 elementos tendo cada um dos elementos de pagar 2 euros Esta atividade está apenas aberta a 20 equipas Inscreve-te Este é o primeiro ano O Teatro de Vila Real recebeu no dia 13 o primeiro real académicos Este é o Festival de Tunas Mistas organizado pela UTAD Foi com este ambiente que começou o primeiro real académicos Festival de Tunas Mistas de Vila Real organizado pela UTAD Tuna Universitária de Trás-Montes e Alto Turo A noite abriu com a atuação dos Semper Tunos Tuna Mista Académica da Escola Superior de Saúde de Setúbal a qual arrecadou os prémios de Melhor Serenata e Melhor Pandeireta A segunda tuna a atuar foi a IG Tuna Tuna da Escola Superior de Saúde de Leiria a qual arrecadou o prémio de Melhor Solista A terceira tuna a animar o Teatro de Vila Real foi a Fortuna Tuna da Nova School of Business a qual levou para Lisboa os prémios de Melhor Tuna Melhor Instrumental Melhor Original e Melhor Adaptação A quarta e última tuna convidada a atuar foi a Tunifica primeira e única tuna católica em Portugal a qual levou para Vila Nova de Gaia os prémios de Melhor Passa e Calhas Melhor Porta Estandarte Segunda Melhor Tuna e Tuna Mais Tuna A noite encerrou com a atuação da tuna organizadora do festival e com a entrega dos referidos prémios O sucesso da primeira edição do Real Académicos deixou a promessa de uma segunda edição em 2014 Luís Rosa da Tautado aceitou o nosso convite Boa tarde Luís como surgiu a ideia de realizar este festival? O festival surgiu da ideia de comemorarmos os 30 anos da Tuna Académica que é a tunamista mais antiga de Portugal e temos uma série de atividades durante o ano e o Real Académicos foi o culminar do ponto alto dos 30 anos que foi o festival Qual é o balanço deste primeiro festival? Foi muito bom para o primeiro festival que é uma organização muito complicada e muito dispendiosa todas as Tuna gostaram foram todos bem servidos adoraram a cidade adoraram o Parque Corgo adoraram as cantinas da Tautado e então foi um balanço muito positivo é para repetir para o ano Obrigado Luís Obrigado É exibida pela primeira vez à Academia uma exposição escultórica do artista plástico Maurício Penha Promovida pelo Ciclo Cultural da Tautado esta exposição comemora o centenário do nascimento do artista Está aberta no Ciclo Cultural da Tautado a exposição de esculturas do artista plástico Maurício Penha Estivemos à conversa com a docente Alinda Santana coordenadora do Ciclo Cultural da Tautado que nos explicou os pontos folicrais da exposição Maurício Penha faz este ano 100 anos do seu nascimento e o Ciclo Cultural quis celebrar esta femérida porque o Ciclo Cultural tem uma parceria com a Casa Museu Maurício Penha e então quisemos mostrar pela primeira vez notado as esculturas deste artista plástico que é daqui de São Fins do Toro Explicou-nos ainda quais são os objetivos desta parceria Vai servir sobretudo para o Ciclo Cultural indicar artistas que venham a expor regularmente aqui no Ciclo Cultural e levar esses artistas à Casa Museu para que eles possam fazer residências artísticas ou seja fazer uma estadia na Casa Museu criando na arte de cada um Falou-nos ainda do que são feitas as esculturas Que são feitas sobretudo de raízes de árvores raízes de cana raízes de era raízes de... e vidos portanto o escultor gostava de observar a natureza e pegava em pedaços de árvores e via uma peça idealizava uma peça idealizava uma história Márcio Penha como artista plástico deixou um contributo para a arte artista plástico foi escultor foi foi professor também foi professor de desenho por exemplo aqui em Vila Real na escola de São Pedro e noutras escolas e várias escolas por todo o país ele como era uma pessoa de esquerda ele era do partido comunista e por isso foi perseguido pelo Salazar e o Salazar não o deixava ficar mais do que um ano em cada escola e às vezes nem sequer um ano leitivo completo a sorte dele era ele ser de uma família abastada e quando não lhe era permitido lecionar ele dedicava-se à construção das suas esculturas e por isso nos deixou um espólio muito grande de quase 500 esculturas são 456 esculturas não deixes de visitar a construção escultórica do orquista Maurício Penha que estará mantendo-se no complexo pedagógico até ao dia de 30 de abril tempo agora para as nossas sugestões culturais esta semana na agenda cultural temos quinta-feira dia 18 pelas 23 horas não percas o espetáculo de música alternativa cabaré e jazz e ópera com o grupo caótico no café concerto dia 19 sexta-feira podes assistir à peça a estolejadeira às 22 horas no grande auditório do Teatro do Real sábado dia 20 pelas 22 horas também no grande auditório um surpreendente concerto acústico com o GNR dia 24 quarta-feira podes ver Tatiana um espetáculo da companhia de dança Débora Colker às 15h30 e 22 horas no grande auditório por esta semana é tudo tenha uma boa semana cultural e assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário já a seguir convidamos-o a ficar na nossa companhia com o Preto no Branco o Emprego e Empreendedorismo o Fica a Saber e o Update foi um prazer partilhar este espaço consigo para a semana cá estaremos à mesma hora e no mesmo local contamos consigo até lá e no mesmo local